Essas são as eleições mais importantes da nossa história. Vão ser as eleições da vida, eu diria. A gente nunca teve um processo eleitoral tão determinante para o presente e futuro do nosso país e do nosso planeta quanto esse. Que os nossos eleitores entendam a importância do voto deles também nesse processo. Ou a gente vai atestar o nosso óbito conjunto, ou a gente vai definir rumos para um futuro possível. Se a gente conseguiu colocar a Anitta em primeiro lugar no Spotify, a gente consegue colocar um governante bom. Nós, povos indígenas, temos uma relação de não só viver aqui, mas de fato ser daqui. Nós não vivemos na floresta, nós somos a floresta também. Eu digo que o colonizador, ele veio e ele nunca foi embora. Porque quando o colonizador chegou, a gente teve a invasão das nossas terras, assassinato, ameaça às nossas vidas. A gente não podia exercer, por exemplo, a nossa espiritualidade. E a gente teve o nosso território destruído. Não é isso que acontece até hoje? Quando a gente está falando de desmatamento em terra pública, você não está falando de desmatamento para a produção de comida. Você está falando de desmatamento por especulação imobiliária. Você está falando de grilagem de terra. Você está falando de gente que quer ganhar dinheiro em cima da floresta. E é uma galera que está pouco se lixando. Que a hora que você corta uma árvore, você está deixando de jogar para a atmosfera 300, 500 litros de água por dia. E está esquentando o planeta. Esse desmatamento que acontece em terra pública, ele é uma bandidagem, que nada tem a ver com produção de comida. Então, nós precisamos mudar a história. Em nossas mentes, em nossos corpos, em nossas comunidades e em um nível global. E nós falamos sobre... Oh, nós precisamos parar a missão. Oh, nós precisamos olhar para a Amazônia. Mas nós somos todos relacionados. Toda coisa vivente é relacionada. Eu acho que, para mim, um dos grandes aprendizados é olhar para quem já está fazendo e para quem historicamente fez pela agenda de clima e tentar, o máximo possível, aprender com essas pessoas para a gente poder readaptar o nosso modelo de desenvolvimento, o nosso modelo de coexistência com o planeta. O interesse da Amazônia não é só dos povos da Amazônia, independente da Amazônia, vai além. Realmente fortalecendo para que a gente tenha esse espaço que finalmente possa ocupar esse lugar de que nós também somos parte desse processo de tomada de decisão. E aí entra um grande potencial da gente mudar isso de alguma forma e tornar esses espaços mais representativos para que, de fato, expressem não só o que a sociedade brasileira é, mas o que ela precisa. A gente quer estar lá segurando a caneta junto, tomando essa decisão junto, para que seja mais fácil da gente encarar todos esses impactos que estão vindo. Que não é por falta de vontade deles, é por falta de espaços que não se dão dentro da política, principalmente, ou dentro de outras áreas, com a devida importância que deveria ser, né? Você ter a voz jovem para o que vai acontecer, que é o que vai acontecer daqui amanhã, e são as pessoas que vão ser afetadas. Eu tenho um respeito muito grande, né? E isso vem da minha cultura. Eu tenho muito respeito muito grande pelos que já vieram antes de mim. Até porque eu respeito e admiro a luta deles, porque com certeza eu não estaria aqui, né? Se não fossem essas pessoas. Mas a gente também tem o nosso valor, né, galera? E a gente vem aqui para continuar esse trabalho também, para dar segmento nesse trabalho. Como a gente se junta para lutar? Porque a gente lutar pela Amazônia, lutar pelo clima, lutar pela pauta socioambiental, e a gente lutar pelo bem-estar da humanidade. Se o movimento não for agregador, não for para ser construído o coletivo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Essa capacidade do coletivo, de cada um ter sua voz dentro da construção, da história que você quer contar, é algo que a gente pode aprender demais e é algo como vem sendo feito a comunicação jovem. A gente não pode desanimar com toda essa destruição. A gente tem que se levantar, a gente tem que se unir. Não dá para ficar sentado se a gente quer floresce em pé. Nunca foi tão importante a gente, aquela máxima lá que fala, pense global, haja no local. O poder local é o poder mais próximo da população, onde a gente consegue falar com o tomador de decisão muito mais fácil. É na prefeitura do nosso município, é na Câmara de Vereadores do nosso município, é onde a gente consegue ter um contato direto com lideranças. Quanto mais próximo de onde você está, você consegue acessar um processo de tomada de decisão, você consegue gerar algum tipo de influência de como as políticas públicas são feitas. E quanto que a gente vai sair do falar para o decidir? Ou pelo menos quando a gente vai sair do falar para fazer parte do processo decisório mesmo que vem decidindo as nossas vidas. Que a gente também tem que estar lá, porque senão a gente vai ter essas mesmas soluções. É super importante que a população de todo o Brasil olhe para esses programas de governo e pergunte o que você tem para fazer pela Amazônia. Se não estiver constando ali no programa de governo, pergunta para o candidato. A gente não tem como cobrar se a gente não exercer o nosso papel de votar. Porque se a gente votou em uma pessoa e essa pessoa está lá, claro que a gente tem que cobrar. Independente se a gente votou ou não votou. Mas se a gente votou, a gente tem um papel muito maior de cobrar. Porque a gente foi eleitor, a gente colocou a nossa confiança naquilo e achou que nos representava, achou que nos representa. As escolhas que você faz hoje vão afetar o resto do mundo para sempre. A gente consegue colocar um governante bom à frente desse país, sabe? Uma pessoa que saiba dos problemas da Amazônia, uma pessoa que esteja comprometida com as soluções. Não dá mais para ter tomadores de decisão que não sabem consultar e construir deliberativamente com a população na qual representa. Entenda o seu contexto, busque quais são os espaços que a gente pode articular junto para isso e vamos eleger candidatos, representantes que estejam comprometidos em construir essa agenda conjunta. A minha mensagem como mulher indígena da Amazônia para os governos é que entendam a importância da sabedoria dos povos indígenas, entendam a importância de uma floresta em pé para a vida no planeta. Vocês têm um poder imenso através do voto. E por mais que pareça simbólico, não é. E fazer um voto apoiando candidaturas que estejam comprometidas a garantir que você, seus parentes, seus filhos tenham vidas melhores, nunca foi tão importante. E que o Brasil saiba proteger, saiba valorizar aquilo que ele tem também de mais precioso, que são as terras indígenas, que é a nossa floresta amazônica, que como eu disse, é a maior floresta tropical do mundo, com a maior biodiversidade. Então, que os nossos eleitores entendam a importância do voto deles também nesse processo. Vamos realmente exercer nosso papel de cidadão, de pessoas pensantes, porque a gente pensa, e eu sei que a gente que vai mudar a realidade do nosso país, não só agora, mas agora também, no futuro, a gente vai estar aqui para realmente usufruir de tudo que a gente está construindo agora e espero que seja um futuro brilhante. E que a gente tem que realmente apostar na nossa juventude, que a gente vê como nosso futuro, mas que já é o nosso presente.